Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem. Eu vim filmar um pouco para vocês aqui, fazer um vídeo da minha rotina da noite. Vou fazer um arroz, vou temperar uma bisteca aqui, fazer uma saladinha, esquentar um feijão, isso daí vai ser a minha janta. E tô pensando em fazer um bolo. Vamos ver. Vamos ver se vai dar certo eu fazer um bolo, tá? Tá bom, gente? Então, me siga aí. Cola aqui comigo. Aqui, ó, já descongelei. Descongelei a bisteca. Vou pôr um tempero aqui, ó. Esse tempero aqui, gente, é o que faço. Tem vídeo aí no canal, tá? Vou temperar. Acho que eu vou fazer essa bisteca na panela, na multicook. Panela elétrica. Acho que eu vou fazer lá. Ó. Tá temperado aqui. Deixa eu lavar minhas mãos. Tá. 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 Pessoal Eu vou mostrar uma gambiarra que eu fiz aqui Eu tenho essas tampas Essas panelas da Nico Eterna da Nico Já são bem velhas já Aí quebrou Das outras tampas quebraram aqui, tá vendo? Aqui onde fica o parafuso Lá dentro Aqui quebrou Aí ficou essas panelas inutilizadas Procurei isso aqui pra comprar Eu não achei Aí o que eu fiz Eu tinha umas gavetas Gavetas de guarda-roupa Ó Aí eu tirei isso aqui Tá vendo? Coloquei o parafuso aqui Aí ficou um buraco Porque tinha um buraco aqui, ó Tá vendo? Aí eu coloquei Durebox Tampeu o buraco Falei, não tem tu, vai tu mesmo Olha, deu um jeito aí, ó Aí, ó Pelo menos eu não perdi as tampas da panela Tá vendo? A tampa é boa, ó Só que estragou Esse breguesso aqui, ó Entendeu? Então, gente Eu dou jeito pra tudo Não dou jeito pra morto Mas pro resto, ó Aí, ó Ficou a tampa, ó Ó Aí todos eu fiz assim E tô usando Então, gente Tem que dar um jeito nas coisas, né? Mas não se esqueça, gente Se inscreva no nosso canal Curte, compartilhe Ative o sininho da notificação Tá bom? Então, vamos Vou prosseguir o vídeo aqui, tá? Pessoal Se você tiver a oportunidade De comprar uma dessa daqui Compra É muito boa Esse aqui É muito bom Essa é multicook Ó Ó Ó Ó Ó Ó Eu dou uma rasgadinha aqui, ó, tá vendo? Pra ele não emborcar. Eu faço assim, ó. Ó, 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 ó. porque é que não é limpo aqui. E assim ficou pronto. 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 E aí 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 E aí